Se cuidarmos desta terra com o coração Plantaremos a semente da paz Colocando nossas mãos ao serviço Nós vivemos o planeta em unidade Sobe, sobe, sobe como a glória ao céu Cresce, cresce Cresce com raízes no solo Dança, dança Dança como galhos ao vento Vive, vive Vive como fruto que se dói nas sementes Renovando toda a vida nesta terra Nas florestas e nos bares nós vamos cuidar E nos bares e montanhas vamos contemplar Flores de todas as cores e entra a respirar Esta casa é para todos, o amor reinará Sobe, sobe, sobe como a glória ao céu Cresce, cresce Cresce com raízes no solo Dança, dança Dança como galhos ao vento Vive, vive Vive como fruto que se dói nas sementes Renovando toda a vida nesta terra Canta Canta, canta Vem cantar seus mares Canta, planta Canta, planta Planta esperança em teu coração Vive, vive Vive como fruto que se dói nas sementes Renovando toda a vida nesta terra Canta, sobe Canta, sobe Canta, sobe Canta, sobe como a glória ao céu Cresce, cresce Cresce com raízes no solo Canta, dança Canta, sobe como o céu Canta, sobe Canta, sobe Vem cantar seus mares Canta, sobe Canto, sobe Canta, sobe Canta, sobe Canta, sobe Canta, canta, que canta seus pares espantar Canta, canta, planta esperança em teu coração Viver, viver, viver como um fruto que se dói das sementes Que no dono toda a vida esta feja Graças, graças, graças a vida do mundo nos dá Graças, graças, graças a vida do mundo nos dá Graças, graças, graças a vida do mundo nos dá Graças, graças a vida do mundo nos dá